É, falando em tarados ditadores, a gente vai trazer aqui o Maduro, que chegou em Brasília para encontro com o Lula e o Nassu. Durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, o ditador da Venezuela estava proibido de pisar em solo brasileiro. Ora, afinal de contas, é um ditador sanguinário, é um bandido, é um canalha. É, ditador não tem nem o que falar, né? Quando você fala ditador, você já encapsula tudo que tem de mal e excrescente em termos de valores morais. A gente tem aqui também outra reportagem, eu já quero passar para a gente comentar isso daí, os militares batendo, essa daí eu não passei para você, tá, Edson? Saiu agora de manhã. Os militares batendo continência a Maduro e recebendo críticas aí duras a respeito disso. Os militares da Força Aérea Brasileira foram criticados por aparecer em uma foto batendo continência ao Nicolás Maduro. A gente está vendo de maneira muito clara, né, Tomé, que o governo petista, ele busca alianças com ditadores sanguinários, além de questão do pragmatismo comercial, né? A galera da direita, uma coisa é você falar, não, a gente mantém as relações comerciais com a China, outra coisa é você se envolver na pauta ideológica e criar laços de amizade e receber um cara que mata a oposição, que aparelhou o supremo tribunal do seu país com o intuito de sufocar a liberdade de expressão e todas as iniciativas populares, que é o que é mais caro para uma democracia. Nicolás Maduro é um dos maiores ditadores da história mundial. Ele escravizou a sua população. A população passa fome hoje na Venezuela, só que infelizmente parece que a grande mídia se cala, como se isso fosse uma coisa normal a gente receber um ditador em solo brasileiro. Ele chega, desce do avião, nós temos lá as forças armadas batendo continência para esse ditador aqui no Brasil. E quantos países não o receberiam? Agora, a gente começa a compreender que os valores e princípios do Nicolás Maduro me parecem, uma vez que está sendo recebido pelo presidente Lula, que eles têm a mesma linha de pensamento e a mesma forma de enxergar o mundo. É a população pobre, na miséria, controle social, controle da mídia, supremo tribunal aparelhado. Isso é a Venezuela de hoje. E nós estamos recebendo esse homem aqui no nosso país como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. Isso é um fim de mundo. É um desrespeito. É um tapa na cara da população brasileira. A nós que estamos nesse momento aqui vendo nosso Brasil caminhando para um rumo que nós não queremos. Temos um país onde nós temos mais de 80% de pessoas conservadoras, pessoas que acordam, que trabalham, que lutam, que valorizam e que não querem que o Brasil vire uma Venezuela. A Venezuela é um desrespeito ao mundo hoje com as ações que são tomadas. E o que nós fazemos? Recebemos o seu presidente em terras brasileiras, recebido pelas nossas forças armadas e pelo presidente da República. Será que todo mundo vai ficar quieto? Será que os senhores da grande mídia não vão ter vergonha na cara de se colocarem em relação a isso? Imaginem se fosse ao contrário. Se fosse o antigo presidente Bolsonaro recebendo um ditador aqui nas nossas terras. O que estaria acontecendo com esse país? E as matérias de jornais hoje são matérias normais. Lula recebe presidente da Venezuela. Como se isso fosse um fato normal e corriqueiro e nós tivéssemos que lidar com isso de uma maneira normal. E o pessoal adorava falar que o Brasil virou um anão diplomático, que é coisa mais tenebrosa do que esse laço afetivo com esse cara, que aliás, olha isso, ele tem 15 milhões de dólares pela captura, como recompensa pela captura dele, lá nos Estados Unidos. E ele tem ligações com o tráfico de drogas também, Adrilli Jorge. Ligações claras com o tráfico de drogas. É o que o pessoal chama aqui do Foro de São Paulo e da formação do narco-estado na América Latina. Porque você tem várias lideranças do tráfico com vínculos diretos de pessoas aí relacionadas ao poder executivo, do alto escalão do poder executivo. Exatamente. Olha, eu acho que o Lula receber o Maduro tem uma questão. Primeiro, o Lula sempre financiou e foi amigo de ditaduras latino-americanas, africanas, por todo mundo. Porque o sonho dele é fazer uma espécie de mundo globalizado de ditaduras de esquerda, de ditaduras progressistas com aparência de democracia. O sonho do Lula, a projeção espelhada do Lula, é fazer o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Porque se você pergunta para o Maduro, que é um ditador sanguinário, cretino, canária, ele vai dizer que o país dele é uma democracia. Por quê? Porque tem eleições, tem referendos, tem juízes, tem generais, tem o legislativo. Ou seja, o que ele fez? Ele cooptou todo mundo. Ele promoveu o exército todo a generalato, ele cooptou todo o Supremo da Venezuela, ele cooptou todo o legislativo, ele estatizou as empresas de comunicação, destruiu a oposição e transformou aquilo numa pseudo-democracia em nome da ditadura sanguinária. A ONU já falou, tem tortura, tem perseguição, tem estupro coletivo. É uma das piores ditaduras do mundo e da história das próprias ditaduras. E ele diz que é, em nome da democracia. Qualquer semelhança com o que acontece hoje no Brasil não é mera coincidência, só que tem diferenças fundamentais. Aqui, ainda, graças a Deus, não há tortura, não há morte, não há assassinatos. Mas há assassinatos e linchamentos virtuais. Pessoas perdem as redes sociais. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa perderam as redes sociais, perderam acesso às suas contas bancárias, perderam acesso ao seu passaporte. Ou seja, existe no Brasil uma espécie de ditadura limpinha, asséptica, em nome da democracia. Só que não é uma ditadura ainda, ainda do executivo. É uma ditadura subliminar de um judiciário que fala, como Alberto Maduro, em nome da democracia. Então a projeção espelhada do Lula, o sonho do Lula é ter uma ditadura limpinha, em nome da democracia, em que ele seja o ditador. Lula é um candidato a ditador. Eu não estou sendo leviando, não estou fazendo um ataque leviando e cretino ao Lula. Estou dizendo na base do que ele mesmo diz. Ele queria e falava das redes sociais, da campanha. E aqui, outra coisa que eu não acuso o Lula é de ter mentido da campanha eleitoral, que queria regular as redes de comunicação, queria regular a imprensa, queria regular as redes sociais, que queria se vingar disso antes e depois da eleição do Sérgio Moro, do Dallagnol, de todas as pessoas da Lava Jato, coisa que está acontecendo agora. Ou seja, o projeto ditatorial do Lula é muito claro. E ele chama a ditadura da Venezuela de democracia também. E ele diz que é um diálogo democrático. Um homem que se coloca no lugar de um democrata e faz uma ditadura é um candidato a ditador assim como o Maduro. Só que, no Brasil, as coisas são diferentes. Volto a dizer, é uma ditadura asséptica, limpinha, em nome da democracia, colocada pelo judiciário, em que o Lula está se transformando em uma espécie de rainha da Inglaterra. Ele quer sair do posto de rainha da Inglaterra e ele quer se colocar como o Maduro. E aí eu faço minhas palavras do Tomei Abduch. Cadê a imprensa para perceber algo tão óbvio? Você receber o ditador sanguinário e solo pseudo-democrático, como é o Brasil, é um assinte e um tapa na cara de todo cidadão brasileiro. É uma vergonha abjeta, nojenta. Mas essa é uma pergunta retórica também, porque a gente sabe que a imprensa é totalmente militante. Ela está corroída pelo germe do fascismo, como diria a Gilmar Benz. Eles são fascistas na essência, porque são militantes. A gente está durando fascistas na prática. Tudo para essa galera da imprensa tem que estar dentro do Estado. E eles são, a grande maioria, canalhas, porque eles misturam fato com opinião. Então eles estão fazendo isso. Esse é um movimento que eles fazem cotidianamente. Eles deixaram de reportar fatos e eles passam a reportar opinião com aquela... Eu gosto da malemolência. Eu gosto dessa palavra, né? Essa malemolência canalha de falar que estão informando. Eles estão desinformando porque tem método. Método soviético ainda. Geisiane, o pagador de imposto brasileiro vai começar a financiar as ditaduras mais sanguinárias da América Latina, da África e do mundo por conta dessa posição diplomática do Lula. Vai começar não, Marco Antônio. A gente vai recomeçar, porque nós já fizemos isso nas duas gestões anteriores do Lula e ali no pedaço da gestão da Dilma. Algumas coisas chamam a atenção. A primeira delas é que Olavo tem razão. O Olavo, desde a década de 90, denunciava o Foro de São Paulo, que nada mais é do que a união desses líderes de Estado que são comunistas. A ideia deles é transformar a América Latina inteira em um grande bloco comunista, com alguns líderes desfrutando tudo que há de melhor do capitalismo e com o povo sendo escravo desses líderes e sendo escravo do regime comunista. Olavo de Carvalho falava isso há mais de 20 anos atrás e era acusado de ser um criador de teorias da conspiração. Mas está aí a prova. A vinda do Maduro aqui para o nosso país, na verdade, atesta tudo aquilo que nós falamos diariamente. Nós vivemos numa ditadura e o nosso líder do executivo é amicíssimo de um ditador. Ele atesta tudo aquilo que a gente fala. Simples assim. É importante também a gente dizer que ano passado o TSE proibiu que a oposição, que a Carla Zambelli, por exemplo, falasse que o Lula era amigo do Daniel Ortega. Ditador lá da Nicarágua. Eles proibiam que nós da oposição falássemos a respeito de fatos. Então veja, eu não sou ditador, mas eu vou te censurar para você parar de apontar que o candidato preferencial do TSE tem uma ligação direta com ditadores. É isso que acontece no nosso país. A imprensa, ela nunca vai falar nada, porque a imprensa é o quarto poder desse país. A imprensa, a grande mídia, tirando ali um outro veículo de comunicação, mas a parte esmagadora, a maioria esmagadora da imprensa trabalha em conluio, que é aquilo que a gente chama de guerra cultural. Então eles vão passar a narrativa de que olha que bonitinho o Maduro aqui no nosso país, Sendo muito bem recepcionado. O Maduro fez um Twitter dizendo que foi muito bem recepcionado aqui no nosso país e tal. É isso, né? Nós avisamos. E aí fica mais uma vez o recado para essa direita limpinha, a direita isantona do sapatênis. Nós avisamos que isso ia acontecer. Nós avisamos que o Foro de São Paulo voltaria com muito mais força. Inclusive, na época da campanha, o PT divulgou um mapa daqui, da nossa região, e só o Brasil não estava em vermelho, porque ele estava fazendo uma referência justamente ao Foro de São Paulo. Então, quer dizer, os próprios caras entregam o fato, a informação, e quando a gente ponta, nós é que somos antidemocráticos, nós é que somos fascistas, nós é que somos genocidas. A gente avisou que isso aconteceria. Não me surpreende, inclusive, o Maduro vir aqui até o nosso país e mostra que, assim, pós-pauta Alexandre de Moraes, pós-pauta Liberdade de Expressão, a gente não pode descansar, porque na sequência a gente tem que tirar o Lula. Posso mudar a pauta? Porque eu tenho horror do terrorismo, do narcotráfico, desse lado do Maduro, mas ele está lá sendo incensado por Glaze Hoffman, por Dino, que é um comunista. Foi ele que a Dilma perguntou para ele, assim, os nossos empresários aqui no Brasil não deixam. E aí ele responde, é, mas os meus empresários eu não tenho problema, porque eu não tenho empresário. Ou seja, o cara se orgulha em não fomentar o empreendedorismo dentro do país dele. Ele tem o que todo ditador tem. E a Dilma dá risada. Ele tem o que toda ditadura comunista tem. Os oligarcas de plantão estão aí à disposição para você subir junto com essa elite corrupta e ditatorial do Estado e promover a sua empresa em detrimento de todas as outras. Eu diria mais, todo governo de esquerda tende a ser e a querer ser uma ditadura, porque o país que sufoca o empreendedorismo, e é esse o fundamento básico da esquerda de estatizar tudo, colocar tudo no nome do Estado, é um país que indencionavelmente vai cair na ditadura, e toda esquerda é estatizante. Portanto, toda esquerda tem o germe, não só do fascismo, como da ditadura, que é a mesma coisa. Ô, Adriles, mas o objetivo é claramente esse, porque a base teórica deles é que o Marcos é o Manifesto Partido Comunista, que está escrito, não é só estatizar, Adriles, está escrito com todas as letras que o objetivo é implantar a ditadura do planetariado. Então, assim, não restam dúvidas que os caras vão dizer. Agora, a ditadura é de uma parte muito... Na verdade, a ditadura é da aristocracia comunista, não é a do planetariado, mas o argumento é a do planetariado. Eu adorei a aristocracia comunista, é a maior verdade que existe, porque você tem a aristocracia chinesa, que tem o laço lá com o pessoal do Partido Comunista Chinês, você tem a aristocracia russa, você tem todas essas aristocracias que é o empresário sem o elemento moral. O cara está desprovido da moralidade. Por quê? Porque ele recebe o que tem de melhor do governo ditatorial, o monopólio. Só ele vai ganhar naquela área. Isso é anticapitalista. Totalmente anticapitalista. Mas muitos professores de história e geografia enganam seus aluninhos do ensino médio com esse discurso. A China não é comunista. Lá você tem o capitalismo prosperando. É, primeiro que o Estado é teu sócio em tudo, bichão. Segundo, que tem um cara da Receita Federal, se você é multinacional, no teu conselho, sentado todos os dias lá, ouvindo todas as decisões da diretoria, para te chantagear, para te ferrar a qualquer pulo que você der de crítica ao Estado. Só lembrar do cara do Alibaba, que desapareceu durante meses aí, porque ele fez crítica ao governo comunista. As pessoas sobem da China, desaparecem. Posso passar uma visão mais otimista aqui para quem está nos ouvindo? Sim, senhor, Tomé. O Brasil nunca vai virar um país comunista. Eu vou dizer por quê, olha só. Mas já virou uma ditadura, eu sinto muito. Vamos fazer uma análise. Eu gosto do Tomé, ele é otimista mesmo, né? Vamos fazer uma análise aqui. Se as eleições presidenciais fossem hoje, vocês acham que daria Lula de novo ou daria Bolsonaro? Eu não confio no sistema eleitoral. Vamos lá. Vamos imaginar com o sistema eleitoral que está ali, vamos dizer, com o sistema eleitoral que aí está. Eu não confio no Tribunal Superior Eleitoral, vou ser mais sutil. A mesma eleição que aconteceu, se a eleição fosse hoje, com certeza absoluta daria Bolsonaro. Sabe por quê? Bolsonaro teve próximo a 60 milhões de votos. O mercado financeiro que estava contra, acreditava no Lula, se fosse hoje, votaria no Bolsonaro. A grande mídia, está muito engraçado ver jornal hoje, porque a gente pega o Estado e a Folha e eles já mudaram seus editoriais e começam a atacar o Lula. E vou dizer uma coisa para vocês. A economia... Mudaram a percepção da realidade ou por hipocrisia? Eles mudaram. Eles mudaram um pouco por hipocrisia, um pouco por percepção da realidade, porque não dá para afundar junto. Eles sabem que o navio vai afundar. Mas eles sabiam. E aí vou dizer um outro ponto importante para vocês. A água não chegou na cintura ainda. A grande maioria dos empresários está em situação complicada, mas não chegou no seu limite. Mas vão chegar... Tem que piorar para melhorar. Esse que é o seu otimismo? Segundo... Calma. Segundo semestre agora, a grande maioria dos varejistas do Brasil vão ter grandes problemas. Eles estão alavancados financeiramente. O que seria isso? São empresas que têm grandes empréstimos em banco. Eles não dão conta de pagar os empréstimos com o lucro que as empresas dão. Então não tem empresa, por exemplo, pagando 400, 500 milhões de juros e que dá 300 milhões de lucro. Então tem um gap de 200 milhões negativo. Essas empresas não vão sobreviver. A hora que realmente a água chegar na cintura, nós vamos ver um Brasil inteiro se levantando, como se levantou lá atrás. A economia é muito importante. E aí eu digo, lá atrás, quando nós começamos as primeiras mobilizações, nós não tínhamos direito, Adriles. Eu me recordo em cima de um caminhão com 30, 40 pessoas embaixo do caminhão. Mas se a gente não tiver... Hoje... Mas eu vou problematizar em cima disso que você falou. Se a gente não tiver liberdade de expressão, a gente não vai ter ninguém na rua também. Hoje nós temos mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita que compreendem o que acontece com o Brasil. Não tem como não haver uma grande mobilização em breve. E essas mobilizações continuarem e continuarem e continuarem. Com liberdade de expressão, sem liberdade de expressão, as pessoas vão para a rua. A hora que a água chegar na cintura e está presa a chegar, nós vamos ver um país de novo se levantar. Mas esse é um ponto legal para debate entre liberais e conservadores, porque eu vejo que, do ponto de vista dos valores, a água já passou do nariz. A gente está afogado. Aí o cara, isso que é interessante, a fala do Tomé é excelente nesse ponto, porque mostra exatamente a percepção dos liberais. O liberal só vai se... Dane-se a liberdade de expressão. Dane-se Alain dos Santos, dane-se Paulo Figueiredo, Constantino, Bárbara, para o liberal. Por quê? Não. Só... Normal o que está acontecendo. A gente só vai se mexer mesmo na hora que uma empresa estiver no prejuízo por conta dos desmandos econômicos do Haddad, por conta da economia Haddadiana. É isso que me deixa um pouco transtornado com a posição de muito empresário com quem eu tenho falado, que fala, ah, isso daí é processo de poder só, relaxa. Exato, então. Mas o que aconteceu no Chile? O Chile, o Pinochet tomou um dos piores ditadores, ditadura de direita, tá? Porque eu não tenho um lado, o Chile é uma ditadura de direita do Pinochet, que fez a economia andar avassaloradamente, um paradoxo terrível. Então, se a gente esperar a economia ruir sempre, então a gente pode viver numa ditadura em que você tem uma economia pujante, a população trabalhando e endossando um ditador que mata pessoas. Ou seja, o discurso da liberdade de expressão tem que ser maior do que a economia. É muito triste, Tomé. A gente tem que sempre, por exemplo, o Brasil, como você bem disse, o Bolsonaro, colocou as contas em ordem, a inflação estava domada, o emprego estava crescendo, o crescimento econômico estava vindo, os investidores estavam vindo. Aí a gente coloca, exatamente por um discurso deturpado de uma imprensa endossada por uma grande mídia, elegeu um corrupto condenado, que foi descondenado, colocado fora da cadeia para voltar à presidência da República. Porque aí a gente tem que esperar o quê? A economia desabar, se destruir, a gente tem que esperar o trabalhador brasileiro se ferrar para a gente falar alguma coisa e colocar as pessoas nas ruas para se colocar contra a possibilidade de uma ditadura que já está instalada no Brasil. Eu concordo com você que a economia vai ser destruída, porque a economia sempre é destruída para o governo de esquerda. Mas é muito triste você ter esses voos de garim o tempo inteiro, que a esquerda volta para o apoio endosso da imprensa e agora impõe endosso do judiciário, para a economia destruir, para acabar com a vida do trabalhador brasileiro, para ele aí sim tomar consciência para se colocar contra o governo corrupto e ditatorial. É muito triste. Eu acho que você está se posicionando, basado num sentimento que é o mesmo que o meu. Eu tenho o mesmo sentimento. Agora existe uma realidade. Pois é. A realidade hoje é que as pessoas não estão indo para as ruas com a força que nós deveríamos. Sim, eu concordo com a leitura do trabalho. E o caminho da economia agora vai ser um fator preponderante para que a gente volte para as ruas. Com certeza. Hora que mexer no bolso das pessoas. Agora isso tem um histórico. Falta, infelizmente, culturalmente, o nosso país, politicamente. É muito pobre. As pessoas não sabiam o falho de política até anteontem. Eu me recordo, quando eu comecei a subir em caminhão em 2013, eu também não sabia o falho de política. Eu não sabia direito o que era poder executivo, o judiciário. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tinha ideia do que era o Supremo Tribunal Federal. E olha que coisa, hein? É igual a vida. Olha que coisa. Eu sou formado, tenho um intelecto relativamente muito bem formado, familiar, e eu não conhecia a política. Eu não sabia em quem eu votava. Normalmente, claro, eu não sabia em quem eu votava. Eu recebia no domingo de manhã, algum tio me dizia, vota em tal pessoa. Eu não sabia qual era o partido, qual era a ideologia, o que ele fazia, se ele era correto. A pessoa vai perguntar para mim quem votava para o deputado. Isso lá atrás. Hoje não. Hoje nós temos um país politizado. Então eu digo, que é o meu lado otimista. Nós estamos melhor hoje do que nós estávamos em 2016. Porque existem 60 milhões de brasileiros politizados de direita. Mas uma coisa interessante, isso daí, assim, é um debate, a gente está se empolgando nos debates com o Tomé aqui. Mas o pessoal fala, ah, direita é um bebê. Eu falei, cuidado para não matarem o bebê no berço. Tem isso. Ou no colo da mãe. No colo da mãe. Eu só desculpe um pouco dessa parte do politizado. Eu acho que a gente ainda está iniciando esse processo. Está iniciando o processo cultural. O processo cultural está hegemonicamente na esquerda. Não, o processo cultural vai levar uns 30 anos no mínimo. Estou sendo otimista. 30 anos eu estou sendo muito otimista. Para você construir isso. Mas eu concordo, assim, a gente fecundou. Isso dá ali nascendo devagar. É um brotinho. Você não pode abortar. Eu já acho um pouquinho diferente. Eu acho que nós já estamos sim politizados. As pessoas sabem falar de política hoje. Todos que eu falo. Mas será que elas sabem mesmo? Da pessoa mais simples, da pessoa mais rica. Ou é só torcida. O que nós não estamos ainda é organizados. A direita precisa se unir. Entender que tem que trabalhar junto. A gente não precisa de conservadores, é só organizar. Não, isso daí eu concordo integralmente com você. A direita, por isso a importância que nós temos hoje de um Marcelo Van Harten, da minha própria candidatura, do Príncipe e de outras pessoas que ativamente estão colocando o que nós devemos fazer daqui para frente. Que é o que? Que é a união da nação brasileira. Eu não quero ser mal interpretado aqui, então eu vou deixar bem clara a minha fala. A direita tem que agir mais como a esquerda no cenário político e comunicacional. Eles agem em bloco. Eles agem em bloco. A gente falou da votação do arcabouço fiscal. Deputado do PCdoB, deputado do PT, que estava contra o arcabouço fiscal e votou a favor porque teve articulação no bastidor. E a gente tem aqui o Republicanos, que votou em peso a favor do arcabouço fiscal. Cadê a articulação? Cadê o Tarcísio articulando com esse pessoal? Eu não vou, assim, nesse ponto eu vou criticar. Eu vou criticar. Tem lá 30 deputados do PL, o Valdemar. Qual que é o interesse do Valdemar de deixar o deputado do PL solto, livre para votar nisso daí? O Bolsonaro podia ter conversado com o Valdemar também. A gente podia ter barrado esse arcabouço fiscal, que é uma carta branca para os caras gastarem e cobrarem mais imposto, basicamente, de você. É só isso. Então a gente tem que articular, senão a gente vai levar do petista todo... A gente vai perder todas as partidas. Mas acho perfeita a colocação do Tomé. Obrigado. Tchau, tchau.